E cá estamos nós para mais um dia em que temos um trailer da Kabam para estar aqui a reagir. Desta vez já sabemos os campeões, não há nenhuma revelação aí. Foi o Lobisomem na noite revelado no vídeo da ascensão da Kabam, tipo do nada apareceu. E sabemos do Morbius que já está no passe da pista dupla há imenso tempo. A única coisa que temos uma noção em relação ao estilo do trailer é que vai ser tipo um estilo clássico, como foi a apresentação especial do Lobisomem na noite, por causa da thumbnail. Mas não sabemos mais nada, sabemos os designs de ambos os campeões. E agora vamos ver o que é que o Trevor revela e até que animações é que vão estar por aqui. Esperemos que estejam boas animações para ambos os campeões. Mas aqui, ó, lá está, filme clássico no castelo de Hasenstadt com Champions of the Dam. They work. They watch. Ó, o Lobisomem na noite para começar a atrapar as torres. Ok, o Acheia faz sentido. Temos que ver depois no futuro se tem habilidades relacionadas à lua. Mas se calhar começamos com ele. Tinha uns olhos amarelos, ainda está preto e branco, mas está ali. Faz todo o sentido. Classe mística. Agora deve ir caçar o Morbius então. Mas em relação à figura foi alguém desesperado dentro do trailer da ascensão, portanto já sabíamos desse aspecto. E o Morbius lá está. Já está no jogo basicamente há um bom tempo. Mas aqui vem ele. Classe científica. Era a classe que ele tinha na votação, portanto faz todo o sentido. E vai nos morder. Bom começo. Ele literalmente não é um lobisomem. Um lobisomem. Um vampiro. A sério, é um vampiro científico mesmo. Um experimento científico e tudo mais. Mas agora já temos cor. Que comece. Vamos começar pelo Morbius. Ok. Venhou ali a capinha. Vampiric mall. Corta o oponente com as garras. E não sei se fiz isso também se ia aos dentes. Agora é que é comer. Ó. Sangue e tudo. Mostra a sangue. E mesmerize. E agora aproxima-se do oponente. E vai mesmo para comer. Vai mesmo para comer. Ok. Pronto. Lá está. Ah, vou ir. E traz os vampiros. Agora. O lobisomem na noite. Muito pesadão. Muito forte. Golpes muito rápidos. Até vi o ataque médio. Parece que é dois golpes. É uma mordida e depois um corte. E aqui o segundo especial. É bastante curto até. A crescer. Oh boy. Oh boy. Fica maior. Oh não. Um combo porque é vampiro. E outro combo porque é lobisomem. Com caraças. Tem que ter tipo. Ou sangramento ou ruptura. Que é o que acontece com a classe mística. Mas ficou muito bom. Muito bom. Dá medo. Em alguns aspectos. Como é que eles serão em termos de habilidades. Mas agora o que podemos é voltar atrás. E ver o que é que dizia. Mesmo em cada um dos especiais. E é interessante tipo aqui. Em relação às animações. De preto e branco. O lobisomem é olhos vermelhos. E o lobisomem é olhos amarelos. Mas ambos parecem especiais. Que serão um pouco complicados de fugir. Especialmente o lobisomem. Mas pensando nos campeões que já temos no torneio. O lobisomem pode ser tipo um 6-squats mistrado com uma tigresa. Agora. Morbius. Vampiric Maul. Corta o oponente com as garras. Ok. Não menciona nada aqui. Ainda da mordida. Porque faz sentido. Aqui ainda é só garras. E esvoaçar. Curiosamente. Pois aqui o segundo é que envolve então. Mesmo a mordida. Tanto que é o banquete. Vai espetar os dentes no seu oponente. Drenando a sua vida. Quando eu fiz um mini clip da live. Que depois não chegou a lançar-se. Sobre ideias para o Morbius. Era esta ideia de roubar a vida. Faz todo o sentido pelas próprias habilidades. Mas até tem efeitos de sangue. Mordida e pronto. E depois aqui. Vai literalmente deixar o oponente todo confuso. Nem se preocupa muito em ser rápido. Vai ali andar todo descansadinho. Literalmente ali a descrição diz mesmo. Que é desorientar com os olhares dele. E deixa-os hipnotizados. Preparando para uma mordida vampírica. Portanto faz todo o sentido. Portanto aqui aproxima-se. Mordida. Tanto que o cliente está tão hipnotizado. Que aquilo tem aquela ideia toda. De estar bem deturvado. E tem aqui os morcegos mesmo para terminar. Também. Mas se vocês repararem aqui com muita atenção. Temos a mordida. Até tem o efeito visual de morder. E depois vai morder as pernas. Eu até pensava que ia ser mordida com a boca. E depois os golpes com as garras. Mas não. É literalmente mordida nos dois sítios. Portanto. Temos de ter cuidado. E aqui os movimentos rápidos que ele tem com o primeiro especial. Precisamos de muita distância. Terá que ser interessante ver depois na altura. Mas para esses ataques médios. Se calhar dentadas. E ataques leves com os golpes das garras. Por exemplo. Nem tínhamos visto. Foi aqui a descrição dos especiais dele. Por estarmos aqui a focar muito. É mesmo nas animações. Mas temos aqui. Ele lança só o oponente com dentes e garras. Próxima da distância. Antes de lançar um grande golpe. Literalmente em arco. E faz todo o sentido. Porque literalmente ele faz assim com as garras. Já aqui o segundo especial. Ele corta completamente o oponente com a sua força sobrenatural. E com novamente um golpe em arco. Porque é arcing. Portanto é um golpe em arco. E aqui o terceiro. É. Lança só o seu oponente também com dentes e garras. Está mesmo a descrição. Ups. Ups. Cabamo. Cabamo. Isto não era para ser. Se bem que tipo. Em relação ao que ele faz. É quase sempre o mesmo. É ou mordidas ou garras. Mas a descrição não é de onde ser especial. Literalmente aqui usa mais a mordida. E lança o oponente contra a parede. Portanto. Não sei se era a descrição certa. Mas acho que. Lá está. Bias. Da Dora a classe mística. O Obisomem na noite. Para mim. É o meu preferido. Se vocês tiverem o vosso preferido. Ou alguma coisa a dizer. Sobre os dois personagens deste mês. O Obisomem na noite místico. E o Morbis científico. Podem sempre deixar nos comentários. E nos próximos dias. Irá haver por exemplo. A live da Cabamo. Com até o final das ofertas. Do comissariado. Capitão. Para ver. Neste caso já amanhã. Por exemplo. E teremos que ver por exemplo. Notas de lançamento. O evento secundário. E tudo mais. Por isso. Fiquem apenas atentos ao canal. E deixo-se aqui com a sugestão do YouTube. Pode ser que seja um vídeo de um guia. Pode ser que seja a minha opinião sobre o comissariado. Qualquer uma sugestão do YouTube. Mas fiquem então por aqui. Espero que tenham gostado. E até à próxima. Fui.